Você que viveu nos anos 2000, com certeza deve ter tido vontade de ter alguma coisa, algum eletrônico ali que você não teve. Sim, eu lembro que eu tive, eu lembro que eu queria muito ter o... aquele MP4. Sim, eu tive o MP4. E aí, minha mãe naquela conversa de quando eu puder eu te dou, quando eu puder eu te dou. Quando o MP4 tava saindo de moda, ela foi lá e me deu um. Aí você teve o MP4. Aí eu tive um ali, alguns meses. Eu tinha vontade de ter o telefone Nokia 3310, porque tinha uma... Lá em Minas, tinha uma promoção do chip 31 anos, que você foi... Ah, o da Oi. De Oi pra Oi, todo final de semana, durante 31 anos, era grátis. Meu sonho, meus colegas, tudo tinha. Tanto que eu ia pra porta da casa dos meus colegas pra pedir o telefone emprestado pra ligar pros outros. Parecia que o telefone era um orelhão. Parecia antigamente que o telefone era de, tipo, de corda, de linha, né? E tu ia na casa da pessoa telefonar. Exatamente. Vamos saber, então, com o Nerd Show dos eletrônicos que todo jovem dos anos 2000 queria ter. Você que está aqui me assistindo, você já parou pra pensar o tanto que você tá ficando velho? Não, eu velho, não. Mas você está se enganando. Que isso, nada. Já começa com... Como assim, Renato? É, jogando na cara. A gente vai se divertir. Peraí. Sai num momento reflexivo depressivo. Você percebeu que dos anos 80 pros anos 2000, já tem a mesma distância de 2024 pros anos 2000? Tem até mais. Nós estamos ficando tudo velho. Mas só que nos anos 2000, a gente era jovem. E se tem uma coisa que o jovem quer, é coisa. É comprar negócio. É tecnologia. Então, hoje, eu resolvi fazer um vídeo bem nostálgico pra gente lembrar das tecnologias que a gente era doidinho pra pôr as mãos, mas ou era caro, ou nosso pai e nossa mãe não queria, ou a gente era rebelde demais pra querer esses negócios do mainstream. É hoje, no Nerd Show. É engraçado isso que ele falou sobre rebelde demais pras coisas do mainstream, né? Porque tem uma época da vida, eu não sei se é geral, né? Não vou generalizar, mas eu lembro assim, tinha uma época da minha adolescência que eu ia muito contra o que fazia sucesso. Tipo, se algo fizer sucesso, você falava, não vou assistir, eu não quero ter. Às vezes, assim, eu nem dava oportunidade de saber se o negócio era legal. Aí, depois que eu ficava mais velho, fiquei mais velho, aí eu olhava e falava assim, ah, deixa eu ver aquilo que todo mundo gostava. Aí eu olho e falava, olha, era legal, podia ter visto. É verdade, eu era assim, com o Crepúsculo. Ah, é? Só que eu vou te falar, eu ainda tentei dar uma chance pro Crepúsculo, aí eu peguei. Falava, gente, não é possível, todo mundo fala disso, que não sei o quê. Até os meus amigos próximos, assim, gostavam muito. Então, uma vez eu peguei pra ler, só que, tipo, acho que eu não li 20 páginas. Eu realmente não... Eu não sei se é porque eu já tinha um bloqueio que... Eu tinha um ranço de quando muita gente gostava daquilo, e eu era, tipo, meio que obrigado a gostar também, sabe? Posso ser cancelado? Vou dizer uma coisa polêmica. Que eu me lembro, assim, quando surgiu o RBD, o Rebelde, eu já tava ali perto do Ensino Médio. Então, mas eu sempre fui muito fã da malhação. Então, quando o pessoal falava de RBD, eu falava, não, eu assisto malhação. Sabe assim? Mas o que que tem? Eu sei que... Eram horários diferentes. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é coisa de adolescente, que você fala assim, não, eu assisto... Sabe assim? Uma alhação, eu... Aí... RBD, eu acho que eu não fui com a onda. Porque eu lembro de ter começado a ver a novela mesmo. E eu acho que o negócio começou a crescer com eu gostando junto, entendeu? Entendi. Não foi porque, ai, tá todo mundo falando, eu vou ver também. Entendi. Aí passa vinte e tantos anos, eu começo a namorar, e ano passado estava no show da RBD com o meu namorado. Olha como o mundo dá a volta, tá? Tá vendo? É isso aí. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Ainda não tô uma musiquinha. Vocês estão bão, né? Tá animada hoje, hein, meu Brelan? Eu tô. Porque hoje nós vamos falar de várias tecnologias, nós que nós éramos usuários, ou queríamos bastante. E eu queria que você desse o seu depoimento, você que tá aí, deixa eu comentar. Gente, o meu pai teve um V3 com o prado usado, que ele era tão, mas ele era tão velho, que ele cheirava pegando... Sabe? Você sabe quando a pilha já tá assim, bem gasta, que você cheira, você sente... Era o cheiro do V3 do meu pai. Gente, olha, eu lembro que minha prima teve esse celular aí, e sabe o que eu achava mais legal? Olha como é que é... Ai, gente, a gente vai entrar num assunto aqui, cara. Olha, de ficar comparando geração... Mas não tem como não fazer isso, né? De ficar comparando. Eu lembro que quando minha prima tinha esse celular, o que eu achava mais legal era que você apertava do lado, o celular abria. Esse aí? Não era, não. Era um celular que fazia assim. Não, ele fazia, mas eu acho que ele não apertava. Era assim. Não sei se era esse. Vamos fingir que era esse? Eu acho que teve V3, ajuda a lembrar, porque a nossa cabeça também não vai lembrar muito bem. Vamos fingir que era esse. Ele apertava do lado, assim, um botãozinho. Aham. E ele abria. E eu achava aquilo, gente, mega tecnológico. Eu lembro dessa sensação. E aí... Era esse da Motorola? Ah, e aí eu não vou lembrar. Eu tô... Porque eu tô remetendo ao celular que fazia assim. Do flip. Isso. Celular flip. Aí eu apertava do lado, o celular abria, gente, eu achava aquilo fantástico. É. Tinha vídeo no celular. Tinha. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi vídeo no celular, vídeo de... Que não fosse vídeo de joguinho. Aham. Porque minha mãe tinha até um celular lá, um... Um... Esse... Sei lá. Que tinha o joguinho da caixinha. Ah, eu tinha. Que eu tive a primeira, sei lá, 50 da Samsung. Que eu borrava a caixinha. É. Eu jogava isso daí. Mas não era vídeo, viu? Não. Só apareceu um troço na tela, né? Era um jogo. E eu lembrava disso. E é engraçado como hoje, tipo assim, falar... Criarem um celular que faz X coisa, você fala, ok. Nada te surpreende, sabe? Nada te surpreende. Parece que já tem... Hoje tudo é possível. Ah, mas o celular voa. Tá. É tipo isso. Né? Não tem um fator. Também sobre as coisas que nós vamos falar, que nós vamos lembrar. E você também, viu? Tá bom. Porque a experiência é a alma do negócio aqui. Vamos começar grande já. Na verdade, nem só grande, como bastante caro. Porque antigamente o sonho de qualquer adolescente era ter um computador, né? Hoje em dia o povo nem tem computador mais. É impressionante. Tem tanto celular em casa. Um monte de, sei lá, smart coisa. A geladeira hoje é smart. Fala com você. Olha aí. O que não precisa pra nada, né? Não usa pra nada. E a gente queria só... Eu lembrava da geladeira da minha avó, que depois que usasse a geladeira, precisava esperar dois minutos pra poder abrir a porta de novo, porque a porta grudava. E você ficava lá na porta esperando. Lembra disso? Não fecha a geladeira. Ai, fechou. É, é. Aí você tinha que ficar lá esperando. O tempo, eram uns 20 segundos. É, esperando a geladeira descansar pra você abrir a porta de novo. E sempre a gente tinha aqueles Pentium 100, K62500, Pentium 3, mas só que tinha um computador que era o sonho de consumo de qualquer pessoa. Porque nos anos de dia, eles começaram a trazer uma, vamos dizer, uma carinha, uma estética mais colorida, se é que a gente pode dizer. E eles lançaram o Macintosh G3 Colors. Se você não lembra o que que é, o computador usava um tanto de fila, você colocava mouse, teclado, não sei o que, placa fax molding, placa acelerador 3D, placa multimídia, meu Perlano. Nossa, Renato. Gente do céu. E quando você comprava o computador, ainda vinha assim, instalação grátis. E o tanto de disquete que vinha junto pra você dar bootlems. Nossa. Nossa, um monte de coisa. Só que esse computador era um Macintosh, que a gente chamava na época de Macintosh, só que ele era colorido e tinha várias cores, né? Aí ele chamava Macintosh G3 Colors. E como que eu lembro disso? Eu tive acesso a um desse? Claro que não. É porque eles faziam um sorteio desse computador no Disney Cruise. Você tinha que mandar uma carta pra caixa postal, não sei o que, butantã, respondendo a pergunta, fazendo um desenho, não sei o que. E eles sorteavam aqueles Macintosh, mas eu era doido com esse computador. Doido. Você lembra dele, Bárbara? Lembro demais. Nossa senhora, era muito da hora. E ele tinha uma entrada de CD na frente, assim, e os periféricos, aqueles negócios, e a entrada Fibrar, ficava do lado, assim, ó, pra você chuchar os negócios, mas ele era... E o que eu acho chique nele é isso aqui, ó, deixa eu pegar ele de perfil aqui, ó. Isso aqui, ele era transparente. Você via lá dentro. Sim. Então era muito moderno, entendeu? Tipo, você era uma coisa assim... Sim, mais tecnológica, mais Matrix. É, mais Matrix. E aquela parte ali, transparente, tinha um azul, tinha um vermelho, um rosa, um beijo. É, eu lembro que tinha umas televisões, assim, também. Televisão? Televisão, tipo, televisão infantil. Ah, tá. Sabe? Eu acho que eu... Tinha umas coisas assim também, eu lembro. É, eu acho que sim. Ficava do lado, assim, ó, pra você chuchar os negócios, mas ele era inteiro. Você não precisava conectar mais nada. O computador já tava dentro da tela. Mas falando agora de um outro eletrônico, que é o videogame, também tinha uma coisa bem colorida e bem legal. O Nintendo 64, ele foi lançado nos anos 90, lá em 96, no Japão e tal, e ganhou o mundo. Não foi aquele sucesso, assim, eu acho, na minha opinião aqui no Brasil, porque era muito caro. Mas a Gradiente fez o favor de lançar o Nintendo 64 Sabores. Era um Nintendo 64 com cores. 64? Sabores. Sabores. É 64, meu Brilandu, ou 64? 64. Era o Nintendo 64 com cores. Então eram seis cores, muito bonitos. E eu tenho até uma história pra contar sobre isso. Tinha o Kiwi, que era o verde. Tinha o cereja, que era vermelho. O anis, que era azul. O jabuticaba, que era meio... Ele não era preto. Era mais ou menos, mas ele era translúcido. Tinha o uva, que era roxo mesmo. E tinha o tangerina, que era o laranja. E esse tangerina, eu tava lá um dia, porque antigamente a gente fazia grupo de Facebook e participava desse negócio, né? Aí eu participava do feira, do videogame, não sei o quê, alguma coisa assim. Aí estou lá... Facebook? No Facebook ainda, é, no grupo do Facebook. Não era no Orkut, não? Não, era no Facebook já. Aí eu vi o cara vendendo um lote de videogame antigo e eu... Olhei que dentro desse lote tinha um laranjinho assim, ó. E eu falei assim, nossa menina, esse laranja é o Nintendo 64 laranja? E era R$250,00 um bolo, assim ó. Uns quatro Playstation 1, uns quatro Nintendo 64 e tinha um laranja. E eu comprei só por causa do Nintendo 64 laranja. Ô gente, e quantas vezes isso não acontece, né? O quê? Da gente crescer e dar de presente pra gente, pra gente dar infância ou da adolescência algo que a gente tinha vontade de ter. Sim, tipo eu indo no show do Rebelde, do RBD. Sim, sim. Não é? Uma coisa assim. Ou às vezes uma roupa. Tipo assim, ah, eu era doido pra ter uma jaqueta, uma calça de tal jeito. Aí você cresce, você compra. Às vezes você nem vai usar mais. É, não, é só um afago. É, é um afeto assim com você mesmo. De tipo assim, nossa, eu tô me dando isso aqui pra... Eu diria reparação histórica. Eu diria reparação histórica. É uma coisa assim, ah, mas você não vai usar, dane-se. É, eu só quero ser. Mas eu não tive, é. E ainda tem aquelas vezes que você fez a promessa pra você mesmo. Um dia eu vou. É, um dia eu vou lá e vou fazer tal coisa. E você nem tem mais vontade, só que você fez, olha que loucura. Você fez a promessa e você fez a promessa pra ninguém. Pra você mesmo. E aí tá na sua cabeça, tem pra cumprir. É, você podia desistir da promessa. Só que você fez pro seu eu, não de agora. É. Você fez pro seu eu criança. E não tem como você voltar e desfazer pra esse eu criança. Porque ele não existe mais, a não ser dentro de você. Complexo, né? Mas não tem essas coisas. Coloca no comentário alguma coisa que você já comprou. Ou que você ainda não comprou, mas você prometeu pra você mesmo no passado. E ainda tem vontade de cumprir. Eu vou te corrigir porque o ano era 2014. É 2014 porque a gente já tava junto, né? E até hoje tem manete de Super Nintendo lá em casa. Nossa Senhora. Mas esse era muito da hora essas cores. Eu quero saber inclusive qual cor te chamou mais os olhos, qual cor você queria ter antigamente, né? E tinha também cartucho de Nintendo 64 colorido. O The Legend of Zelda era todo dourado. Aquilo ali, gente, enchia os olhos de qualquer adolescente e a gente ficava maluco com aquele trem. Mas me lembro também, já que a gente tá falando de tecnologia... Mas sabe de uma coisa com videogame? Eu nunca tive tanto atração assim por outros videogames desde que eu conheci o Sega. Ah não, pra mim é o Super Nintendo. Eu não sei se o Sega era o, tipo, o fabricante ou se o jogo se chamava Sega. Mas eu lembro isso na cabeça porque quando eu botava a fitinha eu falava, Sega... Aí ficou que era Sega e vinha escrito Sega, se eu não me engano. Ele era tipo um disco voador assim, preto quadrado na real, assim. E aí colocava a fita no meio por cima, né? Desde que eu conheci ele, tipo, meus primos tinham PS2 na época, que era uma loucura, né? Playstation, Playstation 2. E eu nunca tive uma coisa assim muito... Quando eu via que o gráfico era muito elaborado assim... Eu não gostava, eu também não gostava. Eu gostava de jogar um videogame e saber que eu tava jogando um videogame. Por isso eu gostava do Super Nintendo. Quando veio o Playstation, que tinha como você apertar um botão na manete que você ouvia o seu personagem, ou você tinha a visão do personagem... Isso, tá quebrando a quarta parede do jogo! Eu quero muito saber que é um bichinho, que é um dinos, que é um cogumelo... Que é 2D. Ou ele tá assim, ou ele tá assim. Exatamente. Eu também pensava desse jeito. No 2000, do tal do Playstation 2. Babarelando, teve um Playstation 2? Não tive não, mas eu conhecia quem tinha. Eu conheço um cara. Esse cara tem o Playstation 2. Gente, o Playstation 2 foi simplesmente o videogame mais vendido da história, né? E é legal que a Sony sempre faz aquele negócio, né? Lança a versão fat, que hoje em dia é proibido falar isso. E lançava depois a versão slim. Mas aquela versão Thunder do Playstation 2, aquele trem que ficava em pé lá no negócio... Sabe? Era bonito demais aquele negócio. E aquela vinheta de abertura pra você ver se o CD pegava ou não. Travava toda hora. Que os jovens hoje não fazem nem ideia do que que é. Que é o memory card. Imagina só, né? Você pegava... Gente, eu nem lembrava do que existia. Desdravou o memory card. É verdade. Que era uma falação. Você tá com memory card? Você tá não sei o que com memory card? Eu não entendi muito bem o que que era, mas eu sempre via nas conversas o memory card. Os jogos salvos do seu videogame. Colocava num plastiquinho e você chuchava lá. E se você perdesse aquele arquivo ali, você perdia tudo que você estava fazendo. E ele tinha ainda 48 slots ou 24 slots, se eu não me engano, ou 32. Era um negócio assim. Vale lembrar que o memory card era caro pra chuchou. Caro pra caramba. E se você comprava ele pirata então? Nossa senhora, porque era uma loteria, né? Você não sabe se tava comprando ele de verdade, de mentira. E a gente não comprava loja de Sony e nada. A gente comprava nos shoppings populares, né? Aí eu falei, nossa. Era uma loteria. Pra aquilo ali era complicado. E é engraçado que tem um negócio também que eu tava lembrando. Quando a gente comprava os videogames antigamente, a gente tinha que olhar no jornal da nossa cidade. Aqui, jornal tipo, o Belo Horizonte chamava Jornal Balcão. E fala como é que chamava o jornal da sua cidade. Jornal Balcão. Tinha no Rio? Cara, jornal Balcão. Sério? Era tipo oferecendo as coisas pra revender? Não sei, porque o que eu sempre escutava o Jornal Balcão era no contexto de, preciso arrumar um emprego. Vou comprar o Jornal Balcão. Era sempre assim. Minha mãe, segunda-feira eu vou lá comprar o Jornal Balcão. Pra ver o anúncio de emprego. Ai, que legal. Eu acho que eu já vi esse jornal, mas eu acho que lá em Patilha tinha, mas não chamava Balcão, eu acho. Mas sim. Aí tinha ali as vagas de emprego, as coisas que a pessoa tava revendendo, né? Era só isso que tinha. Tá chorando lá. Não comprou o Jornal Balcão. Deu bala, deu bala. Tinha que ficar ligando como se fosse pros traficantes de videogame. Aquele tempo ali, gente, era uma caça ao tesouro. E eu ficava só namorando, namorando aquele negócio ali. Era caro pra casa. Ah, é muito caro. Hoje em dia, a gente fala assim, ah, quando você vira adulto, quando você vira o dono do seu próprio nariz. Ah, sei lá, quando você compra uma casa, um apartamento, você vai morar sozinho. Sabe o que a gente achava que a gente era jovem e ficava emancipado agora? Quando a gente tinha um negócio de tocar música. Quando tinha o tal do iPod. Você lembra do iPod? O iPod, eu vou falar... Não, iPod era muito chique. Não, o iPod era do outro, era da Apple. Não, eu tive o outro. Eu também tive o outro. Verdade pra vocês. Eu só lembro. Porque era caro pra caramba, né? Mas você teve. Não, então, mas aí que tá. Porque o iPod mesmo, ele foi lançado pela Apple, né? Então, tipo assim, em 2001, se eu não me engano, era aquele iPod grandão assim, ó, que tinha um negócio pra você rodar assim com o dedo, um círculo, e você ficava selecionando as músicas e tal. Depois que eles lançaram o iTunes, uns oito meses depois, eles lançaram o aparelho pra você tocar as músicas no iTunes. E olha só que genial. Você pode andar da sua casa, levar suas músicas no aparelho e ouvir essas músicas. Antigamente era só no Alckmin, com a fita e tal. Os MP3, você usava isso aí tudo. O Disque Man. Ai, gente, mas eu vou falar pra vocês. Ela até comentou agora o Disque Man. Tinha um charme o Disque Man. Tinha. Ele era tão pesado. E eu, quando eu ganhei o meu Disque Man, eu tinha a bolsinha, que eu colocava vários CDs, tipo um catálogo. E ali ela tinha a alça. E o Disque Man, ele tinha o negócio de colocar na bermuda. Na bermuda. Era o porta CD. Você colocava, não, o Disque Man na bermuda, assim, ele tinha, tipo, um clipezinho que você colocava na bermuda. Só que ele era tão pesado que eu ficava pelado sempre, porque a bermuda ia caindo. Então eu preferia carregar ele na mão. Eu ia ouvir, tipo assim... Tipo um estojo. É. Aí eu me sentia, assim, muito adulto de falar vou dar uma volta pelo bairro. Aí eu punho o meu Disque Man e saía ouvindo as minhas músicas, minha pitch, meu CPM 22, meus detonautas, assim, pela rua. E era um por vez, né? Era um CD por vez que você colocava nisso. É, então você tinha que escutar aquilo. Mas aí por isso que eu comprava o Malhação Internacional, o Malhação Nacional ou o CDzinho da Coca-Cola. Que vinha também muito bom. Eu tive o CDzinho da Coca-Cola, eu tive os quatro. Ai, muito bom. Eu lembro... O... Esse, o Disque Man... É o Disque Man, né? Disque Man. Porque tem o outro. O Walkman. O Walkman que é da fita. Só que é outra coisa. Ah, o Walkman é da fita. Não, minha prima que teve. Aí eu usava o dela. Mas, tipo, não... Como era dela, eu não conseguia sair. Era tipo, era quando eu tava com ela, eu escutava também. E era isso, né? Só você escutava. É. Ou era ela ou era eu. É, verdade. Eu tive um Walkman, mas não por conta do Walkman. É porque eu era muito doido pra ter um gravador de voz. E aí, eu... Nossa, meu sonho era ter um gravador. Porque eu queria muito ser jornalista e tal, apresentador. Então, eu queria muito poder entrevistar as pessoas. Ah, que usava pra entrevistar. Aí, o dia que eu consegui o gravador, ele vinha com a fita. Porque eu gravava por cima das fitas. E aí, uma vez, a escola fez uma excursão. Todo mundo levou a prancheta. Nossa, eu me achei muito... Porque eu levei o gravador. Um nojo! Um nojo! E eu falava assim, pras pessoas. É, é. Tava todo mundo em volta, anotando. Aí eu falava... No gravador, já. Se vocês quiserem, depois eu passo a fita pra vocês. Sabe? Me achando jornalista, gente. Sabe? Ai, foi tão bonito. Caco Barcelos. Eu acho que nem demorou muito. Já veio as outras tecnologias. Acabaram com o meu gravador. Tem gente que gosta de usar gravador até hoje, sabia? A gente usa as fitas de gravador? Acho que não. O que será? Acho que não. A gente usa muito o gravador. Se você parar pra pensar, o WhatsApp é um gravador. Não, mas deixa eu falar. Não, deixa eu explicar. Porque às vezes a gente tem alguma ideia. Aí o Kaique logo fala, pega e manda um áudio. Aí eu mando um áudio pra ele, aquilo fica uma gravação. É, mas pera aí. Não, mas você entende que é o gravador em outro lugar. Só que o gravador, ali, tinha um barulhinho da fita rodando. Tinha, tinha. Então tinha uma outra experiência ali, imersiva. Fora que é um som. É, gostoso. Era um ruído, né? Aí tinha que tomar cuidado pra... É... Porque se você voltasse um pouco a fita e gravasse, gravava em cima do que você tinha falado. Exatamente. Que nem você pulou? O seu sonho era ter um disque-me nos anos 2000? Era. Disque-me, Babaralã? Olha. Anos 2000? Ué, mas eu usava do meu irmão, eu fui até assaltada. Que tristeza. Isso aqui eu tô falando dos meninos que eram ricos da escola, que usavam o iPod. A gente mesmo, a gente chegou na tecnologia que tinha aquele MP3, que era um redondinho assim, ó, que tinha um botãozinho assim, ó, que você ficava trocando a música. Tirava e colocava USB e colocava pilha, aquele que a gente tinha. O iPod, ele foi mudando de várias gerações, porque, tipo, tinha a rodinha que você usava, tinha aquela que já era touch, e o iPod começou a vir com a tela que passava clipe. Foi daí que veio o tal do MP3, MP4, MP5, porque ele foi... O iPod foi desenvolvendo, e eles foram trazendo isso também. Você colocava os clipes lá pra você ver o que que tava tocando a música. Assim, a ideia, né? Ninguém colocava isso de verdade, mas a ideia, eles falavam que era pra você pôr isso. Eu botava, você acredita que eu botava o clipe? Porque eu tinha um, não, no MP4. O que que aconteceu? Como eu tive um MP4, eu ganhei um concurso de poesia na empresa que meu pai trabalhava. E aí, tinha um jornalzinho da empresa. Eles foram lá... Jornal da Malcão? Não. O jornal da empresa foi lá me entrevistar pra poder mostrar quem foi o ganhador e tal. E aí, só que assim, em Patinga, várias pessoas trabalham nessa empresa. Porque é uma empresa que é muito grande, é uma siderúrgica, enfim. E aí, o que que acontece? Na hora que me entregaram o MP4, o cara falou assim pra mim. Fai, vamos fazer uma foto. Bota no ouvido e mostra. E aí, gente, eu fui todo feliz. Botei no ouvido e mostrei assim. É assim a foto. Eu tinha... Eu tenho essa foto no jornalzinho. Eu tenho essa foto aqui em casa. Tem aí. Ai, devia ter trazido. Aí, eu fiz assim, ó. E olhando pra cima. Beleza. Com ele desligado, as pessoas foram embora e tal. O jornalzinho saiu. Quando saiu, várias pessoas da minha sala levaram o jornal. Ai, eu te vi no jornal, eu te vi no jornal. Falei, ai, vocês viram? E todo mundo me zoando porque eu botei o MP4 de cabeça pra baixo. Porque eu não sabia usar. Tava de cabeça pra baixo. A melhor coisa que pegar um livro e botar de cabeça pra baixo. É, porque como é um clipe, se a tela tá de cabeça pra baixo, não faz sentido. Se fosse um MP3... Aí, gente, eu fiquei zoado por causa disso. Não, mas eu vou te falar pra você ficar até mais de boa com esse assunto. Pra ele não te afetar tanto mais. E a pessoa que tava tirando foto? Foi a pior. É, que era um adulto. Porque ela que tinha até falado. Tá ao contrário. É, que era um adulto. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. É, então fica, ó. Fica tranquilo quando é isso. Mas a pessoa também não sabia o que era o MP4 direito, talvez. Era igual eu. Tava jornalista. É, talvez era isso. O fotógrafo e eu. E como não era esse da Apple, é engraçado, né? Porque o da Apple, é isso que ele falou. Tinha como você comprar as coisas, né? É. E o outro não, se eu não me engano. Porque eu tive e eu lembro... Eu não lembro disso que dava pra comprar, não. Ou seja, ele acelerava a pirataria. Porque você precisava usar o Emule. O Ares. Ares? Aires. Aires, não sei. Não sei, era um programa que usava pra baixar música, usava pra baixar clipe. Ó, vou colocar lá no Instagram, no arroba valeapena.oficial, essa foto minha com o MP4 nos stories. Se achar. Não tem jornalzinho. Que tá naquela bagunça daquele quartinho. Ah, meu Deus, eu não vou prometer nada, não. Porque aquele quarto lá... Tem rato lá. Só Jesus que sabe. Só que ele evoluiu pra uma coisa que a gente queria mais do que o iPod. Que era o iPod Shuffle. iPod Shuffle. Ah, aquilo ali, gente. Todo menino que tinha um parente que vinha dos Estados Unidos tinha aquele negócio lá. Era o... Tamanho do fio. Uma bostinha desse tamanho aqui, com uns gigas. Você colocava lá, dava um play, colocava assim ó, na camisa, ouvia aquele fone ali, meu filho. Nossa, aquilo ali era o auge da igreja. Não, o negócio é que, como eu morava num bairro muito pobre, eu não tomava conhecimento da existência dessas coisas. A Bárbara lançou hoje, olha, o que que é isso aqui? Ah, lançamento da Apple. E você sabia que os jovens de hoje estão usando esse negócio de novo? Sério? É bom num país que a gente é assaltado, porque se você roubar do celular, rouba tudo, né? Pelo menos eu roubo um iPod, você só roubou as músicas. Não, mas usa hoje em dia pra... Ah, é moda. Ah, mas não vai... Pra falar, deixa usar. Ah, é histérico. Deixa usar. Ah, e como é que é? A histérico. Deixa usar. Deixa usar, deixa. Podia voltar tudo. Esses jovens de hoje se apropriando de coisa que era nossa. Nossa, e tá com ciúme, hein? Nossa. Tá com ciúme. Mas se tem outra coisa que a gente queria muito era o tal do celular. Porque tava começando... Ah, ele é isso, ele é isso. ...no celular. Até então a gente só conhecia aquele celular dos pais, né? Que era aquele tijolão que ele... Alô. Alô. E parecia que ele ia ser eletrocutado com aquele trem lá, né? A base de carregamento era uma beleza. Parecia um... Se colocava um trombone assim no negócio pra carregar. Era muito legal. Mas só que os celulares foram evoluindo e começaram a chegar e chamar a nossa atenção. Por que que a gente queria um celular? Pra fazer ligação uns 3 segundos? Talvez, né? Era o nosso WhatsApp da época, era ligado assim... Oi, pode você falar do que, não sei o que. Desligava. Gente, vocês lembram disso que chamava Tandera? Pra quem não é dessa época, é assim, ó. Você ligava, cobrava pra pessoa no celular, aí fazia... Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Aí, se você falasse em 3 segundos, não cobrava nem pra você, nem pra pessoa. Então, eu... Que era a hora que as emissoras estavam sincronizando. Eu ligava e falava, tô aqui na rua, aí desligava. Aí, depois eu ligava de novo, a pessoa atendia e eu falava, rua Maratais. Aí, desligava. Aí, ligava de novo, a pessoa falava, na esquina da casa da Marina. E desligava. Tipo assim, era em partes, sabe? Cada uma das partes pra não ter que pagar. Então, era o Tandera dos 3 segundos. Aí, inventaram o Nextel, né? Era meio walkie-talkie. E aí, beleza? Vamos sair. Gente, o Nextel teve uma febre, não teve? Mô, deixa eu te falar uma coisa. Teve uma febre do Nextel! O Nextel, lá no Rio de Janeiro. Na minha cidade, eu não lembro de ver Nextel. A primeira vez que eu vi Nextel foi lá no Rio de Janeiro, andando de van. Jura? Mas não nessa época que a gente se conheceu. Na época que eu fui, em 2018, mais ou menos. Que o pessoal andava... Aí, a gente se conheceu em 2015. Não, então, pera aí. Em 2018. Não, pera aí. Apaga, apaga. 2007. 2007. Que eu fui e eu vi o pessoal usando. Não, né? Desconheceu em 2014. É. Então, foi bem antes, entendeu? Foi bem antes. Que tinha muito rádio, né? Sim, mas era um negócio engraçado que todo mundo tinha. Meu quadrasto tinha. Meus primos tinham. As pessoas na rua tinham. Mas tinha um plano muito bom. E tinha muito comercial da Nextel. Você lembra como era de comercial da Nextel? Era geralmente... Tinha muito com o Bruno Gagliaço. Ele andando. Tipo assim... Eu não tenho tempo pra... Ah, sim! Pra vida, pra correria. Mas eu não tenho tempo pra não sei o que. Nextel é barato, é direto. Um troço assim. Não, mas aí era a época que a Nextel já tava quase falindo. Ah, não. Ali foi o boom. É? É, porque ela fez o boom e caiu. Ah, tá. Porque esses comerciais passavam no Fantástico. Era só gente famosona, assim. É! Que passava como se fosse isso. Uma pessoa moderna. Sim, e não durou, gente. Nextel era uma coisa que, tipo assim... Era um áudio do WhatsApp. Só que você não... Você não... Você não apertava pra ouvir. Você já ouvia. Já ouvia. Você tava aqui, se teu celular tocasse, já... Era eu falando com o Felipe. É, e todo mundo ouvia. Felipe toca aqui embaixo. É, todo mundo ouvia já. Era um rádio, velho. Aí, se ele quisesse falar comigo, ele atendia. É. Que doideira, né? Agora, eu tô tendo que explicar. Tinha que ficar pensando o mesmo número até chegar na letra que você queria. Nossa, é mesmo. Aquele tecladinho era terrível, né, meu Brun? Que riu? Aham. Mas tinham vários celulares que a gente queria. Por exemplo, eu acho que, falo por todos, quando digo que o 3310 foi o celular que fez mais sucesso entre a juventude, né? Ele não tinha antena, porque antigamente o celular tinha antena, então ele não tinha antena. Eu queria. Dava pra você apertar do lado com muito custo, fazer... Ah, ele trocava capinha. Então, se ele era creme, ele podia virar azul, vermelho, várias cores, né? E, além de tudo, se você comprava ele na Oi, vinha naquela caixa verde da Oi, assim, Todo bonito. O 3310 não era o A40, não. O meu 3310 era da caixa da Oi, meu barilão. Ah, é? E eu tive o 3310. Eu tenho que não, né? Eu tenho ainda, né? Você tem. E ele ainda vem com o símbolo da Oi, ele aqui, ó, marcado igual o Rei do Gado, assim, Você sabia que era da Oi. Renato, sabe qual que é a questão? É que dificilmente você vai poder falar que tinha alguma coisa. Ele guarda. É porque eu tenho tudo ainda, né? Eu sou rica! Mas eu tava lembrando da caixa. Eu queria ter guardado o meu, que eu tive um da... Tive. Que era uma coisa, tipo assim, ficava comigo, mas a hora que a pessoa queria, ela pegava de volta. Ah... Que era o celular da Xuxa. Ah, que também vinha nessa caixa aí, assim. É, mas depois de 10 mãos usadas, que passou por 10 mãos, aí eu tive. Aí foi só a vez de ter. Ninguém mais usava, já era super ultrapassado. É. Eu era doido com esse da MTV também, que era muito assim, moderno. Vinha nessa caixinha, né? Ah, Oi. E eu percebi que tinham outras edições do 3310 também que fizeram bastante sucesso. E talvez vocês lembrem, ou até já tiveram. Por exemplo, tinha o Oi Xuxa. Vocês lembram o Oi Xuxa? Mas esse não era o A50, era o A40 ainda, que tinha mantelinha. E aí, você tinha até um comercial da Xuxa lá, que você atendia a Xuxa, porque a Xuxa tava assim, ó, vibrando. No comercial, olha só. O seu oito é vibrando. Você não vai atender? Não. É a Marcinha. Ela já me ligou umas 20 vezes hoje. Você pode ter uma Xuxa só pra você? Você tinha esse, Mabrelana? Não tive o da Xuxa, mas eu tive o A40. Em 2012? Ai, Renato, eu não lembro qual foi o ano que eu tive. Mas eu sei que, por exemplo, minha mãe não teve celular antes da gente, sabe? Mas a gente teve o primeiro que minha mãe. Tinha esse, o Oi Xuxa. E tinha também o Oi MTV. Eu não sei se vocês lembram desse aí. Que era o T190. Era muito engraçado, porque eu tinha um amigo, que ele jogava Magic comigo, e ele tinha esse celular e ele era desse tamenzinho assim. Ele tinha umas orelhas desse tamanho do celular, quase que ele perdeu lá de dentro. Um dia, ele teve que puxar o negócio lá de dentro. Você não vai com a minha cara, ah! Renato, eu lembrei de outro celular aqui também, que era muito desejo da galera depois. Que era um Sonic Ericsson, que tocava música. Meu irmão teve esse, eu acho que meu irmão teve esse. Eu lembro disso aí. Que ele era da Walkman, não era o Sonic Ericsson Walkman? Ah, aí eu já não lembro. Porque o Walkman é da Sony, eu lembro que tinha um Sonic Ericsson. Eu acho que esse telefone tava no quartinho também. Ah, foi esse telefone que outro dia a gente pegou. Sim, eu acho que ele tava no quartinho. E gravou alguma coisa, meu irmão mandou um áudio falando, Esse telefone é meu, como é que ele foi parar aí? É verdade! É verdade! A gente gravou alguma coisa... Ele não é dessa cor. Não é dessa cor. A gente gravou alguma coisa com esse telefone aqui em casa. Eu não sei se foi um story, eu sei lá o que foi. Aí o Nick foi e falou assim, esse telefone aí era meu. E era esse telefone, tá ali. Ele só não é dessa cor. Mas é esse o modelo, eu acho. Era um meio vermelho e preto que vinha com um sonho de ouvido, não era? É, laranjado. É, era laranjado. É, mas eu acho que é exatamente isso. Mas também teve uma versão do 3310 que foi muito engraçada. Tinha a versão show do milhão do 3310. Gente! O show do milhão não perdi a oportunidade, né? Não, tinha o computador do milhão, tinha o relógio do Silvio Santos que tocava o muro, que falava a hora. Tinha agora o celular do milhão. E o melhor é que na propaganda tá o Marco Luke imitando o Silvio Santos. Olha só. Você tem o celular do milhão? Você quer saber se eu tenho o celular do milhão? Eu não sei. Ah, 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 vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Tem ou não tem o celular do milhão? Tem, tem, Silvio. Nessa época, porque hoje é tipo, ai, iPhone, iPhone. Nossa, eu quero um iPhone. 17, né? Sim, para! Eu tenho saudade quanto os números do celular é um dígito só, dois. Hoje é S24. O V3 não tinha pra ninguém. Gente, para! A Motorola V3, a Motorola era uma empresa... Aí, ó. É esse telefone, apertava. Hoje meio que virou uns celulares meio mais ou menos. A gente pode dizer que é mais ou menos o celular do Motorola? Você não sabe, né? É, eu não faço a menor ideia. Se você souber, me fala aí em que patamar que tá. Mas a Motorola fazia os modelos de luxo. O V3, primeiro que você abria ele, ele tinha aquele acabamento meio fundo de CD, que era muito da hora. E ele também tinha câmera dupla, porque tinha a câmera pra frente e pra trás. Dois megapixels. Não, era só uma, mas se você virasse ele aqui, porque se você fechava, você conseguia se ver num visorzinho da frente. Aham. O celular todo bonitaço, né? O pessoal ficava maluco. Ele é bonito até hoje, tá? É, é, é. O design dele é bonito. Símbolo de ostentação nos anos 2000. Celular que dobra pra mim é o alto. Você gosta, Fabrana? Gó demais. Eu não sei que você gosta. Eu não gosto de celular que dobra. Teve um agora que eu acho que eles estavam tentando, acho que esse daí, ó. É, a Samsung lançou uns que é dobrável, assim, né? É, que tipo, em várias coisas tem uma série, tem em séries da Netflix, assim, o povo usando, que eu acho que eles queriam hypar de novo, né? A Anitta e a Maísa usam muito, porque elas são garotas propagandas da Samsung. De cima pra baixo com esse celular, mas não hypa não. É, tá difícil. E o celular da Samsung, só porque ele dobra? Ah, pois é. Esse novo, né? Ele já não tá novo mais. Não tá novo? É porque eu tô velho, né? Então tudo, qualquer coisa acima de 2002 pra mim é novo. Acho que já tem uns dois anos, já. Ah, não. Então tá muito recente, hein? Mas a gente tá falando de foto aqui e é uma coisa que incentivava muito a gente aqui nos anos 2000 a comprar determinadas coisas por causa de foto. Porque antigamente a gente tinha uma máquina que a gente pegava um filme e tinha só 24, 16 ou 36 poses. É um negócio assim, né? E você tirava uma foto e ficava esperando eras e eras pra alguém resolver ir lá revelar a foto e trazendo aquele álbum ali da Kodak pra você ver o que tinha aparecido, né? Mas com o advento da Sony Cybershot. Quantos rolês foram fotografados? Lembra o Fernando? Nossa. Isso foi revolução. E a TechPix? Gente, o meu sonho era ter uma TechPix. Que o Juarez fazia propaganda na Sonya Brown. A TechPix andou pra que o Cogumelo do Sol pudesse correr. Andou. Não, mas aqui... Porque era em todo lugar, em todo programa de televisão tinha uma propaganda da... Da Tele, TechPix. Da TechPix que o Juarez ia fazer. O Juarez, eu acho que ele faz propaganda da TechPix até hoje, né? Eu lembro o que que aconteceu. Eu ia fazer o meu pai, ele custou assim, a falar assim, não, eu vou comprar. Era 12 vezes e tal. O dia que ele falou que ia comprar a TechPix tinha acabado. Aí só tinha uma, tipo essa aqui. Mas eu achava chique a TechPix, porque ela era assim e abria do lado. O visor. Aí eu me sentia um câmera... Me sentia não, na minha cabeça, porque eu não tive. Sabe, eu pensava, nossa, vai ser igual um câmera meio. Imagino você com uma TechPix e o gravador. E o gravador. Caraca, ninguém me parava. Hoje eu tava provavelmente ganhando o prêmio do jornalista. E por causa do gravador e a TechPix. Fotos constrangedores não foram tirados com aquele olho vermelho. Bom, Renata, a gente tem que analisar um aspecto. Porque a Cybershot, no início, ela era de pilha, né? Ai, nossa. É, pilha recarregado. Porque a pilha era cara. Então seriam 36 poses, no máximo também, né? E aí você comprava aquela pilha de 8 pilhas, 1 real. 8 pilhas, 1 real. Aí cada par dava uma foto e meia. Porque tinha que usar um flash, assim, do tamanho do mundo. Porque quando escurecia, minha filha, a foto, saia tudo meio enjambrado, assim. Os negócios meio distorcidos, né? Mas era bem legal aquilo lá. Considerando que no Orkut só cabia 12 fotos, tava bom, né? É verdade. Era um 12 fotos só? Não, eu acho que ela... Gente, eu nem lembro muito, assim. Mas você podia dividir em alguns, né? É, às vezes não tem que precisar mais do que isso, né? É engraçado que ninguém conseguia tirar a foto reta, assim. Era só assim, ó. E no espelho, lembra? No espelho. Aí aparecia o flash da câmera no espelho. É mesmo, a flash da câmera no espelho. Era muito bom. Mas você sabia que é outra coisa que os jovens estão usando muito? É, agora eles estão usando aquela câmera de... Instapix também, né? De tirar a Polaroid. Mas o negócio, sabe por quê? Porque diz que é um... Eles... A gente tá ficando muito velho, Babrela. Porque diz que é uma estética agora. Estética de fotos dos anos 2000. Que mundo que nós tamo. Que agora virou estética. No Instagram, o povo até tira umas fotos meio borradas. Parecendo os filmes de antigamente, quando que ela... É, então, pois é. Eu vi esse giro, inclusive, acho que era no YouTube ou no Instagram. Um cara que pegou uma filmadora dos anos 80 e foi pra Disney. E filmou o rolê dele com a câmera. Realmente tem uma magia. Mas eu acho que ainda não consegui perceber essa magia da foto do ano 2000. Talvez compensa a gente pegar uma Cyber Shot pra gente deixar umas fotos pra ver, né, Babrela? Bom, eu acho que é porque a nossa cabeça já tá tão... No negócio de filtro. É, pode ser. E quando a gente vê uma foto, a gente acha que é um filtro. Já faz a associação que é um filtro. O negócio da Cyber Shot é que eu acho que agora que as coisas estão todas concentradas no celular. É tudo numa coisa só. Meio que a gente tá começando a ter vontade de separar as coisas de novo. Você não acha? É porque a máquina de foto, ela é só máquina de foto. Você não vai pegar pra tirar uma foto e vai ver um tanto de notificação de rede social. Sabe, assim? É, eu não sei se é uma vontade de separar as coisas ou uma vontade de recuperar. Mas e pras pessoas que são novas, que estão usando isso pela primeira vez? Apropriação. Você tá com muito ciúme do que você viveu. Tomei. Vamos compartilhar. Pode usar a Cyber Shot, geração Z, geração X. É, pode usar a Cyber Shot. Usar a Cyber Shot é fácil, eu quero ver usar o relógio do Silvio Santos. Pode usar o relógio do Silvio Santos. E aí